Bolsonaristas tentam associar Sérgio Moro e qualquer crítico do governo federal ao PSDB. Era exatamente o que os petistas faziam. Carlos Bolsonaro, mesmo sabendo que o caso de Aécio Neves nunca passou pelo juízo da Lava Jato em Curitiba, explorou até a foto de Moro conversando com o Tucano durante uma cerimônia de premiação promovida por uma revista. É exatamente o que os petistas faziam. Os que realmente participaram da campanha e pediram voto para Aécio na eleição presidencial de 2014, porém, foram Carluxo e seu pai, o então deputado federal Jair Bolsonaro. Na ocasião, o Filho 02 até publicou em seu canal no YouTube o vídeo Aécio Bolsonaro contra a Cubanização do Brasil, que mostra Jair e Carluxo com adesivos de Aécio posando para fotos com outros eleitores tucanos durante uma manifestação. Agora, se depender de Paulo Guedes, o bolsonarismo pode se tucanizar de novo. Em 1992, o governo Itamar Franco, cujo ministro da Fazenda era o Tucano FHC, instituiu o IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, que durou de agosto de 93 a dezembro de 94. Em 96, já como presidente da República, FHC criou a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Originalmente, destinava-se a cobrir gastos com saúde, tendo o objetivo fiscal imediato de ajudar a reduzir o déficit público e a consolidar o plano real. A nova CPMF de Guedes está quase pronta. Ele pretende criar um imposto de 0,2% sobre o comércio online. Com a epidemia de covid-19 correndo solta, como registrou o antagonista, o ministro da Economia pensou em arrecadar um dinheirinho extra taxando empresas como Amazon e Netflix. É, mais especificamente, o bolsonarismo doriano. Em 21 de setembro de 2017, quando o atual governador de São Paulo ainda não tinha desistido da corrida presidencial, publiquei um artigo na newsletter de O Antagonista, intitulado Dória e Bolsonaro – Liberais até que ponto? No texto, critiquei as posições estatizantes de ambos, questionando até onde ia o alegado liberalismo econômico de cada um. Leio aqui o trecho sobre o Tucano. Eleito como a plataforma liberal, depois reforçada pelo proclamado maior programa de privatização da história de São Paulo e até pela defesa da privatização gradual da Petrobras, Dória publicou um vídeo para rebater a narrativa de que ele enviou à Câmara dos Vereadores, simplesmente porque quis, um projeto de lei que prevê a incidência de ISS, Imposto sobre Serviços, para empresas de transmissão de conteúdo pela internet, como Netflix e Spotify. Em dezembro de 2016, de fato, o presidente Michel Temer sancionou a reforma do ISS, que instituiu em lei federal a cobrança do Imposto sobre Serviços de Streaming. Todos os municípios brasileiros têm que cobrar impostos de quem presta serviços, inclusive nessa área de streaming, alegou o prefeito, acrescentando que isto é comum em outros lugares do mundo onde as referidas empresas operam. O problema veio nas reiteradas declarações a seguir. 1. Agora não adianta dizer que vai cobrar do consumidor isso não. Netflix é uma empresa rica, produz um excelente serviço, eu sou um usuário, meus filhos, minha esposa, em nossas casas. 2. Agora não vem com essa história de que ao cobrar imposto que nunca pagou, vai repassar para o consumidor. Negativo. Os lucros da Netflix e de outras empresas de streaming são suficientemente altos para pagar os impostos municipais, seja na cidade de São Paulo ou qualquer outra cidade do país. 3. Aqui em São Paulo não tem conversa, vai pagar o imposto sim, e não deve aumentar o valor do serviço prestado à população. Por quê? Tira da sua margem. 4. O dono da Netflix é bilionário, não tenho nada contra isso. Da Spotify também, nada contra. Agora não venha querer ganhar em cima do consumidor, daquele que paga e já paga bem por esse serviço. Paguem os seus impostos, Netflix e Spotify, e façam como uma empresa responsável. As brasileiras fazem isso, vocês podem fazer também. Ao menos quatro vezes, portanto, Doria assume a voz do Estado controlador e busca interferir na política de preços de duas empresas privadas, com apelos populistas, para que elas não repassem a carga da cobrança estatal para o consumidor. É de dar inveja a petistas como Lindbergh Farias, defensor do aumento da tributação dos mais ricos, frases de viés autoritário como tira da sua margem. Voltando ao presente, registro que eu, Felipe, obviamente, continuo repudiando tudo isso. Se o objetivo da nova CPMF é bancar o projeto social do governo Bolsonaro, Renda Brasil, como noticiou a Folha, tanto pior, porque nem sequer se trata de socorro aos miseráveis em tempos de pandemia, mas da necessidade eleitoral do negacionista Bolsonaro de ter um Bolsa Família para chamar de seu, compensando assim a perda de popularidade nas faixas mais elevadas de renda, com a extensão, de outro modo insustentável, do ganho decorrente do auxílio emergencial às faixas mais baixas. Aliado ao Centrão, comprando apoios, sabotando o combate à corrupção, blindando os próprios caciques e planejando impostos, o governo Bolsonaro é que se tornou uma colcha de retalhos das piores práticas petistas e tucanas. As tentativas da militância bolsonarista de associar qualquer crítico do governo ao PT e ao PSDB é apenas mais uma forma de repetir à esquerda, acusando os outros daquilo que o bolsonarismo faz. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e Deus salve ao Brasil no dia agora, 26 de outubro, votando, e aí ação neves para... E aí ação neves para... E aí ação neves para... E aí ação neves para...